Olha, no comecinho do jornal eu falei dos alertas que a gente faz constantemente sobre a Dengue. Tem um outro alerta que a gente faz muito aqui no nosso jornal, que é a questão do cadastramento biométrico, viu? 139 cidades da região precisam fazer, mas o movimento nos cartórios está muito fraco, gente. É o que tudo indica, todo mundo vai deixar para os 48 do segundo tempo. É imprudente, o horário de atendimento foi ampliado, mas o pessoal do cartório está tendo que usar outras formas para atrair eleitores. O Rubens Nakato ao vivo tem os detalhes para a gente. O que o pessoal do cartório está fazendo para os atrasadinhos, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, está tentando fazer de tudo um pouco para atrair os eleitores que ainda não fizeram cadastramento biométrico e é importantíssimo que se faça para evitar, a gente sabe, aquelas filas enormes no fim do prazo. Deixa eu chegar perto disso não, né? Tem que fazer mesmo. O pessoal está fazendo, vamos dizer assim, está fazendo uma buscativa. Tem gente do cartório no calçadão de Prudente, tinha também em frente ao Poupa Tempo, em frente a supermercados para fazer ali os agendamentos, para o pessoal vir até os cartórios para fazer esse procedimento. Eu estou aqui com o Fabiano, chefe do cartório aqui em Presidente Prudente, para falar sobre isso, né, Fabiano? Pessoal, vocês estão correndo atrás dos eleitores porque a adesão está baixa, inclusive o atendimento caiu drasticamente. Bom dia, realmente, a gente teve uma diminuição drástica da procura pelo agendamento biométrico, embora nós estejamos fazendo todas essas ações que você falou, né? Então a gente pede para a imprensa, a gente agradece a rede pela atenção, para que a gente possa fazer esse tipo de matéria de conscientização. A biometria é obrigatória em Presidente Prudente, o eleitor tem que comparecer. Caso não compareça, vai ter prejuízos, inclusive para recebimento de salário, bloqueio de CPF e tudo mais, e o pessoal não está vindo. Você viu, você e o repórter cinematográfico aqui como está, não tem ninguém no cartório, né? Nós estamos com uma equipe grande e a gente convida a população a vir, a comparecer. Inclusive, eu estou fazendo atendimento sem agendamento aqui em Presidente Prudente, porque o meu cartório não tem ninguém, então quem estiver em casa e estiver nos ouvindo, quiser vir, a gente atende no dia de hoje e sem agendamento, porque só trazer o comprovante de endereço e o RG, nós vamos atender. Fabiano, quantas pessoas ainda faltam aí para cumprir esses agendamentos? Nós estamos com um saldo de 80 mil eleitores em Prudente ainda, é muita gente, né? Aí o pessoal pergunta qual é o prazo. Nosso prazo para concluir esse procedimento é dia 19 de dezembro. O pessoal fala, é longo o prazo. Não é longo, né? Estava comentando contigo antes. A gente fez só 90 mil em quatro anos e nós estamos com 80 mil de saldo para terminar até o fim do ano. Eu preciso fazer 250 atendimentos por dia para não dar fila. Vai dar problema se o pessoal não vier, né? Atendimento, então, vamos reforçar. Atendimento no cartório, vamos reforçar horários também para o pessoal vir aí e fazer tranquilamente esse procedimento. Atendimento nos cartórios eleitorais, dois em Prudente, das 9 às 18, né? Sem intervalo, não fechamos para almoço. Então, o eleitorado pode procurar, como eu disse, nesses dias, inclusive sem agendamento. Se o movimento aumentar, a gente vai voltar a falar sobre o agendamento e que tem que ser feito, podem agendar hoje também, né? Para garantir o horário. No site do tribunal e você mesmo viu que está mais tranquilo, mais afável, né? Então, agendamento é muito fácil de ser feito, né? Tá certo, Fabiano. Agradeço a sua participação aqui com a gente, inclusive, a atenção, esse apelo, né? Que o pessoal do cartório faz e que a gente também faz para os eleitores, né? Você que está aí em casa, ainda não fez esse cadastramento biométrico aqui em Presidente Prudente e em várias outras cidades, como você bem disse, Casa Grande. Esse procedimento é obrigatório e para votar nas próximas eleições é preciso fazer. Olha só um detalhe que o Fabiano estava me dizendo ainda. Aqui em Presidente Prudente, mais de 4 mil eleitores já tiveram o título cancelado aí porque deixaram de votar por três eleições seguidas. Enfim, o pessoal acaba relaxando mesmo e não pode, viu? O procedimento, então, reforçando, é obrigatório. Atendimento aqui das 8 da manhã às 6 da tarde, é só vir fazer que é bem simples, viu, Casa Grande? Você, inclusive, já fez durante uma participação ao vivo nossa para mostrar e já regularizou a situação aí com a justiça eleitoral. Pega o exemplo do Nakato que já está pronto, faz bastante tempo, meu amigo, e vai resolver a sua situação. São mais de 130 cidades da região, ou seja, tem muita gente que precisa fazer a regularização, fazer o cadastramento biométrico. Obrigado, Nakato, pela participação ao vivo de Prudente.